Como você faria para encerrar um encontro após pouco tempo sem parecer indelicado? Eu gosto, nos primeiros encontros, de já marcar um encontro curto. Eu já alinho antes, que eu tenho uma hora para aquele encontro, 15 minutos para um café, meia hora para um café. Eu tenho de 7 às 9. Eu preciso voltar às 11, porque eu tenho o objetivo de dormir às 11h30. Por exemplo, se eu quiser estender mais meia hora, mais uma hora, tudo bem. Quando eu conheci o Léo, para vocês terem uma ideia, quando eu conheci o Léo, eu não fui lá para conhecer o Léo, fui no aniversário. No aniversário, o Léo estava lá. Quando eu fui para esse aniversário, eu estava numa vibe muito. Meu projeto, eu tenho que fazer esse negócio acontecer, eu vou pedir demissão, sei lá o quê. Então, todos os dias eu trabalhava no meu projeto. E aquele dia em específico, era um sábado, eu estabeleci que eu ia no aniversário da minha amiga de 4 às 8 da noite. De 4 às 8. Eu só ia ficar 4 horas no aniversário dela. E, apesar de saber que era um aniversário que tinha começado já meio dia, e que ele não tinha fim. Nessa festa, eu conheci o Léo, vi que ele ficou interessado em mim. E é bom, né? Faz bem para o ego. E eu estava gostando dele me abordar, eu estava gostando de me sentir ali desejada e tal. E aí, eu decidi que eu ficaria mais uma hora. Mas é uma negociação que eu faço eu comigo mesma. Eu não preciso contar para ninguém. Eu não preciso esfregar na cara de ninguém, entende? É um compromisso eu comigo mesma. Se eu tivesse uma reunião com um presidente da maior empresa, da empresa que mais me interessa trabalhar nela. Nossa, o presidente da Google me convidou para ir lá, para dar uma palestra, e eu tenho uma reunião com ele às 19 horas desse sábado. Eu vou enrolar o cara? Eu vou chegar atrasada? Não vou. Eu vou chegar no horário. Por que que eu, por que que um compromisso eu comigo mesma é mais importante do que com o presidente do Google? Ou de qualquer outro lugar? Ou qualquer outra pessoa? E a gente não honra os compromissos que nós fazemos com nós mesmos. Mas, claro, que a gente tem essa possibilidade. E foi isso que eu fiz. Logo que a gente começou a conversar, eu falei para ele que eu ia embora oito horas. E daqui a pouco eu falei para ele, mas como o papo está bom, eu vou ficar mais uma hora aqui. Está entendendo como a gente vai mostrando para o cara que ele está no caminho certo? Que ele está fazendo certo? Que ele está atendendo os meus critérios? Não, está bom. Então eu não vou embora agora. Como o papo aqui está bom com você, eu vou ficar mais uma hora. E eu cumpri a minha palavra. Uma hora depois eu fui embora da festa. E ele foi para outra festa. E naquela festa, ele me convidou para ir na outra festa com ele. Quando a gente está interessada num cara, o que que a gente faz? Ah, eu vou, né? Porque vai que ele vai nessa outra festa e fica com alguém. Eu, Luísa? Não. Eu quero ver o que ele vai fazer por mim. Eu não vou nessa festa. Não estava nos meus planos. Não estou a fim de ir. Pode até, pode ser até que não estivesse nos meus planos, mas me deu vontade de ir. Não, não quero ir. Não quero ir, não vou. E se esse cara estiver interessado em mim, se essa coisa for para acontecer, vai acontecer. E outra, se você não delimitou antes, né? De falar para o cara assim, Ah, eu vou me encontrar na quinta. Eu tenho uma hora entre sair do trabalho e ir para a minha academia. Eu tenho uma hora livre ali. Vamos encontrar de seis a sete da noite. Se você não alinhou essa expectativa antes, você pode, durante o encontro, falar Ah, pode me pedir a conta? Eu, durante a semana, gosto de dormir cedo. Porque eu gosto de estar bem no meu trabalho. Olha como eu estou mostrando que eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Que ele não vem antes do meu trabalho. Meu trabalho vem antes dele. Está entendendo? Eu convido para pedir a conta. Eu falo, eu até posso falar. Nossa, o papo está uma delícia. Mas eu acho muito importante dormir cedo para eu estar bem amanhã para o meu trabalho. Eu tenho uma reunião que é muito importante para mim. A gente pode pedir a conta? Eu tenho uma reunião que é muito importante. 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 Obrigado.